Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá com um rolê pesado, tio, pesado Tamo aqui dentro do Polinho, meu carro novo, pra quem não viu o vídeo ainda do meu carro novo Vou disponibilizar na link da descrição aí que eu mostrei ele Mostrei num lugar top E hoje a gente tá fazendo mais um carro vlog com ele Eu vou falar aqui sobre se eu tô gostando do carro, o que eu tô achando, né velho, do Polinho Se eu tô curtindo Qual que é a minha sensação de estar dentro de um carro desse, velho Então galera, pra falar pra vocês, eu nunca sonhei que eu ia chegar num carro desses, né mano Tipo assim, eu pensei que um dia eu ia chegar, mas eu nunca tive a certeza que eu ia chegar esse ano de 2019 Começar 2019 já com um carro novo, né velho E... demorou um pouquinho, demorou sim galera Foi em torno de uns 5 anos só juntando dinheiro Correndo atrás, trabalhando, andando a pé, andando de busão, economizando E consegui realizar o Polinho Falar pra vocês, é um carro top, velho Eu tô curtindo demais O carrinho, o interior dele me agrada muito A frente dele eu acho muito nervosa, velho Ele já veio com a roda 15 Uma roda bem top Uma roda 15 E por dentro o som é original, né? Ar-condicionado, o carro é completo, direção hidráulica O porta-malas é elétrico, tudo na chave Abaixo os vidros, os quatro vidros na chave Eu consigo fazer várias coisas na chave Ele já vem com o som Bluetooth, né? Original do painel É um somzinho pesado também O carro, eu penso em colocar uma rodinha mais pra frente Uma roda 17 Uma 17, 18, não sei qual que vai ser Mas eu pretendo sim colocar uma roda maior Porque vocês tá ligado, né, velho? Eu curto, o voyaginho tá lá em casa Tá parado ainda, não levei no mecânico ainda Por falta de money Então a gente vai gravar por enquanto os carros vlog de polo, velho E esse carrinho tá bastante filé, mano Tá bastante filé O carro não tem barulho Tá ligado? Às vezes eu penso que até tá desligado Acostumado com o voyaginho Barulhão, cobrindo, né? O ar-condicionado dele tá filé Gela rapidamente também O negocinho é topzão, velho Topzão E logo, logo a gente vai testar De 0 a 100 Em quanto segundo dá Eu falo pra vocês, galera O negócio dá rapidinho, velho Dá 100km rapidinho Em alguns segundos eu acho que chega, velho Eu acho que em menos de 30 segundos eu acho que chega, mano Eu acho Ô, louco, não é possível, mano Eu acho que 25 segundos eu acho que chega, velho 25 segundos eu acho que até menos, mano Eu acho que até menos Vamos colocar uns 15 segundos aí Eu acho que uns 15 segundos eu acho que chega 100km por hora Dá muito rápido O carro é filé Eu tô tendo uma sensação boa com ele, tá ligado? O conforto Ele é um carro bastante confortável É um carro que A dirigibilidade dele é muito boa A direção dele é top É bem fixa mesmo, assim É leve também pra sair, estacionar e tal Pra fazer manobra A direção é top E é um carro que Que, velho, eu vou falar pra você, mano Mas Na pista, velho Ele anda junto com o Honda Civic, velho Sem brincadeira O carro eu já testei a velocidade dele aqui A 200km por hora Eu já cheguei a 200km por hora com esse carro, galera Cheguei com o Polo A 200km por hora E é um carro, assim, velho Que Subida Descida O carro se mantém bem Vocês podem ver, ó Na subida eu só tô relando Ele tá quase 80km por hora Só relando Tava com o quê? 40km Tava subindo 40km De 40km Pulou já pra 80km Porque tem um carro aí atrás Já acelerando eu E eu dei uma reladinha O negócio já Já chambra O negócio é top, velho Anda demais O carro ia falar pra vocês Você é brabo, tio Eu tô curtindo pra caramba Esse carro aqui E logo, logo A gente vai fazer mais vídeos aí Mais vídeos estralando com o carro Espero que vocês curtam aí Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Porque isso aí fortalece demais A nossa caminhada no YouTube Agradeço a cada um Pela presença de todos Obrigado mesmo Vamos que vamos Eu tô curtindo o carro pra caramba Eu nunca dirigi um carro desse Nunca sonhei em chegar E conseguimos chegar, velho Graças a Deus E só tenho isso a falar Em breve a gente vai estar Testando a velocidade Fazendo um carro vlog mais longo É que agora eu tô indo trampar, galera Pra quem não sabe Eu trampo em mercado Negócio é correria demais, velho Pensa Eu acho que algum dia Eu chego como YouTuber Vai demorar um pouquinho Mas eu chego, mano Quem tem fé Quem corre atrás Chega Nada é impossível E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilha pra geral, mano Chama todo mundo pra vir Dar aquele rolê pesado com a gente Tamo junto É nóis E fui, mano Tchau Tchau Tchau